Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no cantinho da tela, eu sou o professor Alexandre Teixima. A gente está iniciando essa aula inicial do projeto de estudo para tribunais de contas em pleno feriado, dia 15 de novembro, mas para concurso público não tem esse negócio de feriado. Então a gente já está iniciando o projeto hoje. Hoje, nessa aula inicial, eu vou falar, claro, sobre o projeto, sobre os detalhes do projeto, sobre as ações pertinentes a esse projeto e também eu já vou dar algumas dicas para a gente realizar o nosso planejamento de estudo, porque sem planejamento fica difícil alcançar a nossa meta, que é a aprovação. Eu quero agradecer a confiança de quem já se matriculou no projeto e para aqueles que ainda não se matricularam, gente, ainda dá tempo, então é só entrar lá no site thcursos.com.br e fazer a matrícula, tá bom? Então vamos lá para a gente falar um pouquinho do PET, falar do planejamento. Eu quero deixar aqui bem claro que esse projeto não visa um concurso específico, ele visa, claro, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o concurso do Tribunal de Contas do Estado e também os demais concursos para a área de controle. A gente tem 33 Tribunais de Contas aí espalhado pelo país e várias controladorias, então o objetivo é toda essa área de controle, perfeito? Então vamos lá para a gente falar mais sobre o projeto e também falar sobre o planejamento de estudo. Então, pessoal, esse projeto tem três ações básicas. A gente tem o curso básico, que é esse projeto inicial, que são essas 11 matérias que estão sendo oferecidas de forma online, que caem praticamente todos os concursos para a área de controle, por isso que elas foram separadas numa turma básica, onde você já consegue obter pelo menos 70% aproximadamente de todo o conteúdo necessário, com a prova de Tribunais de Contas ou controladorias. A gente também vai ter os cursos complementares, inclusive já tem programação para janeiro, a gente já tem alguns cursos que eu já vou anunciar para vocês, inclusive curso de prova discursiva, inclusive cursos teóricos com exercícios. E também os famosos simulados. Então a gente já tem um pacote de simulados para janeiro também, exatamente porque o simulado é de extrema importância e a gente não pode perder tempo e já começar a realizar os simulados. Tudo isso visando a aprovação de vocês. Esse é o objetivo do nosso projeto. Então, mais uma vez, reforçando, está aí a nossa turma básica. É um total de 216 horas. Bom, a gente está aqui nessa aula inicial, no dia 15 de novembro, um feriado, mas para a gente não tem feriado, para concurseiro não existe essa palavra feriado, feriado é só depois da aprovação. Então, olha só, a gente já no dia 15 de novembro, na inauguração da turma básica, a gente já tem aula de direito administrativo, de direito constitucional, AFI direito financeiro e também de português. Então a gente já tem uma quantidade boa de aulas para que vocês possam já iniciar os estudos. Então não perde tempo não. Como vocês estão verificando aí, é um grupo de disciplinas, são 11 disciplinas, os professores, são vários professores aí com grande experiência, tanto em concurso público, quanto também na área de controle. Então, para você que já sabe tudo da turma básica, agora eu quero falar dos cursos complementares e simulados, fundamentais para a sua aprovação. Então, a gente já tem marcado os simulados, os simulados vão começar em janeiro, o primeiro pacote de simulados em breve, tanto no curso Fórmula quanto no TH Cursos, a gente vai anunciar esses pacotes e colocar esses pacotes à venda. É um produto que é vendido separadamente e eu sempre falo, gente, é importantíssimo a realização de simulado. Mesmo para você que não sabe ainda de forma consolidada a matéria. Por quê? Porque o simulado não é só para preparar para a prova. O objetivo dele é você treinar a fazer o principal, que é a prova. Mas também ele serve como um balizador, primeiro do seu grau de estudo, e também você consegue adquirir muito conhecimento através do simulado. Por quê? Porque todo simulado é corrigido pelo professor e na correção ele vai dar explicações, dicas e vai aprofundar a matéria. Então, é fundamental a realização de simulados, tá, gente? Então, não deixem de fazer simulados. Inclusive, o nosso diferencial é aquilo que vai fazer diferença lá na hora da sua aprovação, na hora de você fazer a prova e estar bem preparado para a realização dessa prova. Bom, a gente também tem o curso, já programado um curso de discursivas, e aí todo mundo já vai pensar, professor Peixema vai ter prova discursiva? A gente ainda não tem a informação. Por quê? Porque isso só é definido no edital. Ou até antes, quando é definido, algum plano sobre aquele concurso, onde é definido quais são as matérias e se vai ter exatamente prova discursiva ou não. Mas, a grande parte dos concursos de treinais de contas e controladorias para nível superior tem cobrado questões discursivas. Então, a gente não pode ficar para trás. Por isso que já está sendo oferecido um curso, tá? Já está sendo oferecido um curso de discursivas. O início é agora em janeiro de 2019 e é um curso que está sendo elaborado com carinho com o professor de Cléa. Para quem não sabe, o professor de Cléa é um professor com muita experiência no mercado. E olha só o detalhe aqui. Ele é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Inclusive, passou num concurso realizado em 2015 para essa importante função, nem digo cargo, função, que é de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, é outra informação que eu estou passando para vocês e já vou recomendando a inscrição porque a prova discursiva realmente é um grande diferencial. Claro que a gente não tem certeza se vai cair porque isso só com edital, mas é bem provável que caia. Então, já pode já pensar na realização de um curso de provas discursivas. Tá legal, gente? Então, simulados e o curso de provas discursivas são as nossas primeiras atividades complementares que vão ser iniciadas agora em janeiro. Então, ainda falando sobre os cursos complementares, a gente já separou dois módulos de turma com teoria e exercícios. Mas de onde que saiu essa ideia, professor Teixeira? Então, só exatamente de uma análise dos últimos editais para Tribunais de Contas e a gente percebeu que algumas matérias vêm caindo com frequência. Então, o nosso objetivo já é oferecer de forma complementar. Professor Teixeira, é obrigatório fazer essa matéria? Não. Gente, mas com quanto mais conhecimento você adquirir de forma antecipada, melhor. Então, por isso que já está sendo oferecido essas matérias complementares. Você pode usar duas estratégias. Fazer o curso teórico e deixar para estudar as matérias complementares quando for lançado o edital ou já ir se preparando, fazendo alguns cursos complementares de possíveis matérias que possam ser inseridas no edital. Mas, como a gente quer estudar com antecedência, como a gente quer dar aquele pulo à frente, como a gente quer garantir a nossa aprovação, a gente já está oferecendo possíveis matérias que possam cair no concurso que você pretende realizar para a área de controle, seja Tribunais de Contas ou Controladorias Gerais. Tá bom? Então, a gente tem um curso agora de teoria e exercício já para ela ser lançada em janeiro. Direito Civil e Penal, que vem caindo muito em concursos para Tribunais de Contas. Também com o professor de Clé, né? Um professor de grande experiência, né? Ele leciona essas matérias efetivamente há muito tempo. Então, ele é conselheiro do Substituto Tribunal. Então, conhece bem a área de controle e, com certeza, ele vai fazer a diferença aí no Direito Civil e Direito Penal. Foi uma grande aquisição para o projeto. A gente está muito feliz aí com a inclusão do conselheiro Substituto de Clé no projeto PET. E também uma matéria que vem sendo cobrada com muita frequência, né? Em concursos para Tribunais de Contas. É a matéria de administração pública, que também já vai ser oferecida agora em janeiro, com o querido professor Flávio Toledo, um curso de teoria e exercícios. Então, além de simulados, além do curso de discursivas, a gente já tem dois cursos programados de teoria e exercícios, Direito Civil e Penal com o professor de Clé e o curso de administração pública com o professor Frávio Toledo. Então, agora que você já sabe tudo aí sobre o PET, né? Já sabe tudo na primeira etapa, segunda etapa. Agora a gente vai começar a falar do fundamental, do planejamento de estudo. Gente, pensar em aprovação sem fazer um planejamento de estudo, esquece. Não adianta. Tudo na vida, né? Inclusive, concurso público, aprovação em concurso público, quem almeja, quem tem essa meta, quem tem esse objetivo, tem que fazer um planejamento de estudo. E um planejamento de estudo feito no capricho, para que você realmente consiga tudo o que você precisa, para na hora da prova estar preparado e com certeza conseguir a aprovação. Então, a gente está criando aí algumas ferramentas para ajudar vocês nesse planejamento de estudo. Então, tem lá um grupo de zap, né? Que eu já anunciei e agora estou repetindo, com a presença dos professores. Esse grupo não é um tira dúvidas, mas ele é um grupo onde os professores participam, inclusive eu coordenando, né? Eu sou o coordenador do projeto, então eu estou lá. Qualquer dúvida é só enviar através do zap. E nesse zap, os professores vão dar dicas, os professores vão interagir, inclusive auxiliar no planejamento. Em breve também eu vou anunciar alguns outros professores que trabalham com planejamento, com serviço de coach, se você quiser, vai estar tudo inserido aí dentro do projeto. Então, gente, esse grupo de zap, ele foi um sucesso no planejamento passado, porque você tem um intercâmbio ali entre alunos e professores. Isso é muito rico, isso ajuda muito, incentiva se bem utilizado. Então, a gente quer utilizar essa ferramenta que todo mundo tem no telefone para ter uma comunicação mais rápida, um intercâmbio mais rápido, e a gente consiga usar isso para o lado bom da coisa, que ajuda na preparação e na nossa aprovação. Então, já é um grande diferencial do projeto a existência desse grupo de zap. Você não é obrigatório que a gente tenha alguns alunos que não querem participar do grupo. Isso vocês podem ficar à vontade, mas quem quiser e fez a matrícula lá na turma básica, você está convidado para participar do grupo de zap específico do PET, do Planejamento de Estudo para Tribunais de Contas. A outra ferramenta que a gente vai passar para vocês visando o planejamento de estudos é a planilha de controle de estudos. Nessa planilha, você pode estabelecer metas de estudo diária, semanal e mensal e controlar essas metas, de forma que você consiga, de alguma forma, fazer lá sua apuração líquidas de estudo por um determinado período. É uma planilha bem simples, tá, gente? Se você não tem nenhuma planilha, você pode usar essa planilha. É uma planilha que você faz lá a seleção das matérias, que você pretende estudar, e aí você coloca lá as metas de estudo e depois você vai controlando. Então, você tem lá um campinho que você marca e pode cronometrar o tempo de estudo. Então, é só você marcar a matéria que você pretende estudar, inicializar e efetivamente começar a contar o tempo de estudo. Se você quiser parar, dar uma paradinha do estudo, é só apertar o botão parar e aí depois você recomeça de novo. E no final, você não pode esquecer que você tem que apertar a tecla gravar para que fique gravado esse tempo de estudo e você consiga fazer um acompanhamento diário, semanal e mensal do tempo de estudo. É importante sempre destacar que o tempo, a definição do tempo de estudo, a execução desse tempo de estudo planejado, é um dos principais pontos que vão te levar ao sucesso, que é a aprovação no concurso público. Então, pessoal, você que está fazendo o seu planejamento de estudo, tem algumas matérias que têm necessidade de você ter uma informação anterior, porém, tem algumas matérias que é necessário algumas informações oriundas de outras matérias que estão na turma básica. Então, para facilitar vocês, a gente fez aí uma divisão em três etapas. A gente está visualizando aí na etapa 1 e a gente já tem duas matérias fundamentais. Inclusive, eu recomendo que todo mundo comece o projeto estudando essas duas matérias. Primeiro, direito administrativo. Então, direito administrativo é fundamental para você conhecer a administração pública, entender bem como é que funciona a administração pública, para que vocês consigam entender as outras matérias. Então, é fundamental o estudo de direito administrativo. 80% desse curso, a gente direcionou para a parte 1, que é a parte que é necessário você estudar para depois passar para a parte 2. Nessa parte 1, 80% do curso será postado até o final do ano. Então, você pode se dedicar até o final do ano. A gente já está quase no final do ano, 15 de novembro, às questões e à teoria de direito administrativo. Outra matéria que também é fundamental você iniciar por ela é a AFI, direito financeiro, administração financeira, orçamentária e direito financeiro, para você conhecer bem o orçamento, que, inclusive, é o objeto que é fiscalizado pelos tribunais de contas. É fundamental o estudo de AFI, direito financeiro. O curso, 100% do curso será gravado até o final do ano. Então, são 30 horas de estudo que você pode já pensar em focar nesse início de estudo, tá, gente? A AFI, direito financeiro, também é a matéria que eu recomendo que seja estudado agora, no início, para servir de base para as demais matérias. Direito constitucional, também, né, é uma matéria fundamental para o conhecimento das outras matérias. 50% do curso vai estar gravado nessa primeira etapa, né, que vai ocorrer até o final do ano, esse percentual de gravação, ou seja, essas 13 horas de estudo, né, o curso tem 26 horas, 13 horas, serão gravadas até o fim do ano, professor Alexandre Araújo. Controle externo, também interessante, né, que vocês façam um estudo do controle externo. Por quê? Porque o controle externo você vai entender exatamente do objeto, né, dos tribunais de contas, conhecer como é que funcionam os tribunais de contas, como é que eles são constituídos, quais são as regras aplicadas aos tribunais de contas, também é fundamental o entendimento. Então, a primeira parte, que é a parte geral, que é cobrada em todos os concursos da área de controle externo, é fundamental que você conheça nessa etapa 1 de conhecimento. Então, são 12 horas, 50% do curso, que será gravado até 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, você também pode iniciar seus estudos através do controle externo. E português, porque português é uma matéria fundamental, não só para o concurso da área de controle, mas para qualquer concurso. Então, é interessante que, pelo menos 50% do curso, você já domine nessa primeira etapa, né, são 12 horas, e esse curso, ele será gravado até o final do ano, essa parte, né, 50% até o final do ano. Beleza, então, essa é a primeira etapa, essas matérias que eu quero que vocês direcionem, tanto que o prazo dela de postagem é um prazo mais curto, exatamente para que vocês possam focar nessa primeira etapa, direito administrativo, direito financeiro, direito constitucional, controle externo, português, tá bom? Então, a segunda etapa, a gente já pode inserir matérias, mais específicas, né, como, por exemplo, auditoria. Então, auditoria é uma matéria fundamental, né, para o concurso da área de controle. Ela vai estar, eu recomendo nessa segunda etapa, estudar totalmente a matéria, 100%, né, que será disponibilizado até 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, 100% do curso já vai estar disponível para vocês. E aí, já começar em matérias, também específicas, contabilidade geral, a parte 1, né, 50% do curso, será disponibilizado até 31 de janeiro, 50% do curso, são 10 horas, onde o professor Roberto Shapiro vai iniciar de forma cautelosa, né, de forma bem didática, de forma bem tranquila, esse início desse estudo da contabilidade geral, tá bom? Então, é fundamental que, nessa segunda etapa você já tem o domínio de pelo menos 50% do conteúdo da contabilidade geral. E aí, você também pode, nessa segunda etapa, terminar o curso de direito administrativo, né, porque na primeira etapa eram 80%, e esses 20% restantes, a primeira etapa vai ser toda gravada pelo professor Gustavo Kinoploch, e a segunda etapa, né, que vai compreender mais licitações e contratos, e tudo relacionado, como, por exemplo, registro de preço, né, pregão, vai estar, vai ser oferecido, vai ser ministrado pelo professor Luiz Gustavo. Então, essa parte, ela será disponibilizada integralmente até 31 de janeiro, são mais, perdão, aqui está 20, mas são mais 10 horas, tá, gente, de direito administrativo. Depois, a gente tem o complemento de controle externo, essa parte 2, 50% do curso, mais 12 horas, que estará disponível até 31 de janeiro. Lembra que essa parte já é a parte específica. Além da parte geral, eu vou oferecer, né, o estudo do regimento interno do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado. O regimento interno, ele é orgânico, que são as normas específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro. Mas, se você for fazer algum concurso de outro tribunal, aí requer um estudo de outro regimento e de outra lei orgânica, porque cada Tribunal de Contas tem o seu regimento e sua lei orgânica própria. Tá bom? Aí, na segunda etapa, você pode terminar o estudo de direito constitucional, né, será oferecida a segunda parte, mais 50%, mais 13 horas, que vai ser oferecida até 31 de janeiro. Lembrar que direito constitucional é fundamental para o entendimento não só de uma grande matéria, mas também das outras matérias relacionadas. E, finalizar, o estudo de português nessa segunda etapa, mais 50%, mais 12 horas, que será disponibilizado até 31 de janeiro. Tá bom, gente? E na terceira etapa, ficaria, digamos assim, a parte mais, para alguns, para outros não, mas para alguns, a parte mais complicada do estudo, dessas matérias básicas, né? Então, complementa, a parte complementar de contabilidade geral, né? Mais 50% do curso, que é a parte 2, mais 10 horas, que será disponibilizada até 31 de março. E contabilidade pública, né? Que também é um grande desafio. E é interessante para você começar a estudar contabilidade pública, que você tenha, pelo menos, conhecimento de administração financeira e orçamentária, né? Pelo menos, até a parte que fala sobre receita e despesa. E também, conhecimento de contabilidade geral. Então, que você estude, pelo menos 50% de contabilidade geral e 50% do curso de administração financeira e orçamentária, para que você inicie o estudo de contabilidade pública. Então, o curso de contabilidade pública, 100%, ou seja, 20 horas, serão disponibilizadas, essas ações serão disponibilizadas até, essas 20 horas, até 31 de março. Tá bom, gente? E também, o curso de raciocínio lógico e matemática financeira, que vai ser ministrado pelo professor Carlos Henrique, um curso totalmente novo, que ele vai gravar específico aí para o nosso projeto. Então, vocês podem estudar ou antes ou depois, porque é uma matéria que não requer um pré-requisito, né? Eu deixei por último, por ser uma matéria que muita gente deixa, tem a dificuldade. Então, essa matéria são 20 horas e essas 20 horas serão postadas integralmente até 31 de março. tá, gente? Então, isso é uma sugestão de planejamento, não é uma obrigação, cada um vai sentir a sua necessidade, tá bom, gente? Então, eu finalizo aí essa aula inicial, né? Falando de três histórias de sucesso para inspirar a gente nesse projeto, né? Então, o Felipe, que foi o primeiro lugar de técnico de controle externo, foi aluno do projeto anterior, o Emil, que foi o primeiro lugar no concurso de auditor de controle externo de 2011, Que foi o último concurso realizado para o cargo de auditor do TCM e o professor Fábio Furtado, que foi do concurso de 2003, todos eles estudaram comigo, né? Por isso que eu estou colocando eles aí, né? Como nossas fontes de inspiração, são histórias de sucesso e o meu objetivo é contar a história de vocês depois do próximo concurso, né? Quando vocês, de alguma forma, já estiverem empregados aí na área de controle, bem empregados e aí depois eu posso, de alguma forma, compartilhar essas histórias com outros, né? Com outros interessados em trabalhar em área de controle. Gente, eu entrei no tribunal em 2000, então, estou lá há 18 anos, feliz, por isso que eu faço esses trabalhos, esses projetos, né? Para quem quer trabalhar na área de controle, acho uma área muito legal de se trabalhar, uma área que tem boa remuneração, então, o que eu posso falar para vocês é que realmente vale a pena, vale a pena se dedicar, vale a pena separar uma parte aí do seu dia a dia para estudar, né? E conseguir todas essas informações necessárias para que você consiga o objetivo final. Eu vou estar nesse projeto junto com vocês, eu estou 100% focado nesse projeto, né? Eu não estou entrando em outros projetos, basicamente, eu vou trabalhar nesse projeto, estou coordenando com carinho para que tudo ocorra da melhor forma possível, então, se a gente usar esse projeto com inteligência, com certeza, a gente vai conseguir colher muitos frutos e o meu objetivo, o objetivo do projeto é exatamente colher esses frutos que seria a aprovação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, já tem várias aulas postadas, então, vamos começar os estudos, né? Tem material em PDF também, tem bibliografias passadas pelos professores, tem material de acompanhamento, então, tem muita coisa já para fazer, então, gente, sucesso e vamos lá!